O sorteio mensal do mês de julho está maravilhoso, terão 18 vencedores diferentes. Simplesmente uma Alpidra do deserto, uma Desert Eagle Feneco, duas luvas insanas e mais 14 facas Tiger Tooth, Butterfly, Charambite, M9, Talon e muito mais. Esse sorteio está avaliado em 83 mil reais. E para participar, basta depositar no csgo.net usando o cupom CALVO e preencher o formulário que o link está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. O Broke vai ganhar uma caixa de faca no csgo.net, porque ele é o top 1 bit. Tomei. Cupom CALVO, deixa eu ver aqui o preço da caixa que o Brokeizada ganhou. 382 dólares. Ela está com 25% de chance de dar lucro, 37% de chance de sair ok. 300 dólar vai virar 390 por causa do cupom CALVO. Então a gente só pede para vir uma faca de mais de 300, que é o valor depositado. Que fé em Deus. Vamos esquipar na caixa grátis, né? E profite na tela. Primeiro provébrio, um lixo, né? 96, mano. Puta, deixa só eu ver o que seria o 96. Karambit, Casey, Hardenage. Então vamos esquipar mais duas, né? 1, 2, 3. É o papapuntei. 3 provébrio merda. Agora, Broke? É agora? É agora, it's the time! Mano, se a gente tivesse ido direto sem esquipar, teria vindo um provébrio 14. 14 milhões, né? 14 milhões teria saído com uma Shadow Daggers Tiger Tooth ou uma Ursus Damascus Shield. 140 dólares. Mano, a gente sairia na merda abrindo de primeira. Tô na fé. Foi! Legal! Depositamos 300. Qual que é a parada do porquê que eu não gosto tanto dessa caixa? Ela tem os prós e os contos. Qual que é os prós dela? É garantido vir faca. Então, tipo, na merda você não vai sair. Só que nessa de é garantido vir faca, quando dá bom também, porra, tem que ser muito foda o provébrio pra dar muito bom. Então, tipo, eu gosto mais de arriscar nas outras caixinhas. Mas o prêmio é essa caixa justamente pro vencedor saber que sem uma faca ele não vai sair. É certeza vinha a faca. Vamos lá, vamos pegar aqui o que você quer, broquisada. É tipo a covert, isso mesmo. Que, tipo, você abre a covert sabendo que pelo menos um item da realidade vermelha vai vir. É aquele bagulho que você não arrisca muito, mas também pouco risco quando lucra, não lucra absurdos. Sauleira, pega o que que vem de mais fácil aí. Eu acho que a baioneta Black Laminate é uma boa opção, velho. Ou a baioneta Freehand. Acho que essas duas, assim, é um Falcon... Ah, tem a Falcon Marble Fade também. E essa Imperial Blade aí, qual será que viria? Eu acho que vem uma FT. A não ser que ela tenha valorizado uma aí, ó. Vem a FT, mano. Vem a FT. Vem uma Imperial Blade legal. Imperial Blade vende bem fácil. Foi uma boa escolha. Foi uma boa... Uma excelente escolha, eu diria. Uma covert de brinde. O prêmio dele era só a caixa. Agora vem uma covert de brinde. Ai, que bosta. Era melhor ter ficado sem brinde nenhum. Vamos pensar pelo lado positivo. Se nós tivéssemos aberto aqui, ó, 154 mil. Se nós tivéssemos aberto essa caixa aqui, ó, teria vindo a porra de uma. But, de 90 dólares. Chegou a luvinha, testado em campo. Coisa linda. Ai, legal. 2.274. Foi uma bela escolha. E a 5.7... É, 15 conto. Tá bom, bagarai. 2,289. Pô, saímos 109 dólares de lucro aí. Tá bom. Então, ele ganhou o sorteio quinzenal da caixa e ele ganhou o top 1 bits do mês. Que é o prêmio que, tipo assim, quem é o top 1 bits ganha esse prêmio. Só o quinzenal e essa já pagou totalmente os bits enviados. Os outros sorteios diários que ele ganhou foi só profite. Mano, o Broke, por mais que a brincadeira dos bits aí não é algo pra se visando a lucrar, é pra, tipo, mandar pra ajudar mesmo, tá ligado? Tipo, pelo menos eu penso assim, mas tem gente que não... Mas ele acabou lucrando com a brincadeira dos bits. Inclusive, essa Falcon aqui, ô, Broke, foi a gente que profitou na sua conta, não foi? Da última vez que você ganhou o sorteio dos bits diário? Foi. Agora você tá com o kit, é um fire, hein? Agora você tá com o kit maravilhoso. Mostrar essa faca dentro do jogo, foi nós que ganhamos pra ele recentemente. Ó, nossa, vai combinar demais com a luva, pô. Float 0,37, o float nem veio tão bom. Nem parece que é fio de teste de float 0,37, na moral. Na proporção, não foi um profite tão absurdo. 300 virar 400 e tanto. Mas aí, pensando que a gente abriu uma caixa safe, entre aspas, que o pior item seria uma faca, que, porra, já é legal, né? Um profite de 100 dólares nessa circunstância, numa caixa mais safezona, bom pra caralho. Parabéns, irmão. CSGO.net, cupom calvo, chama no profite. É, profite, é muito bom de ver mesmo. E você pode ver muito mais profites ainda participar dos sorteios do Saulo, assistindo as lives dele na Twitch todo dia. E se aqui no YouTube esse vídeo acabou, fica tranquilo, tem muito mais profite no canal dele. Vários e vários profites. Vou deixar um trecho de um aqui pra vocês verem, mas corre lá pra conferir o resto desse vídeo. Vamos lá, guys. É o seguinte, o Paco, Paco, não é o Paco Rabanne, tá? É o Paco Terminate. Ele disse ter depositado 10 dólares e fez uma forra universal aqui no CSGO.net usando o cupom calvo. Vamos ver se é verdade. Dia 25, ele depositou no dia 3 de junho, não depositou mais, voltou a depositar no dia 25 de junho. Hoje é dia 28. Fazem 3 dias, mais ou menos. É, ele depositou 11 horas da noite, praticamente 2 dias atrás, né? 2 dias atrás. 10 dólares virou 13 com cupom calvo. Ele chegou, ele tava abrindo caixa Power de 2 dólares. Aí depois ele foi pra uma caixa Summer Days de 1 dólar. Aí depois ele foi pra caixa Saulo Minim. Abriu uma Saulo Minim, não veio nada. Duas Saulo Minim de 1,50, né? Proveble 9,998 ganhou uma M9 Gamma Doppler de 1.738 dólares. Trocou essa M9 por uma Butterfly Slauter, voltou 52 dólares de troco pra ele. E aí ele abriu mais uma Saulo Minim, duas Saulo Minim, três, quatro Saulo Minim. Aqui a Saulo Minim ainda é. Quatro Saulo Minim. Então ele abriu no total seis Saulo Minim. Em seis Saulo Minim, na segunda caixa, ele ganhou uma faca de 1.700, lá vai apedrar, trocou por uma Butterfly. Aí ele abriu uma caixa Raze Minim, duas caixas Raze Minim, três caixas Raze Minim. Na quarta caixa Raze Minim de 1,30 dólar, ele ganhou uma Luva... Uma Luva, não. Ele ganhou uma Butterfly Freehand de 845 dólares. Proveble 9,998. Nossa, se ele tivesse continuado na Saulo Minim, ele teria ganhado outra M9. Essa Butterfly foi vendida uma aqui por 10 mil reais, 10 mil reais. Essa daqui vendeu por encomenda, maluco, maluco. Vendeu por encomenda, mas tá aqui na casa dos 10 mil reais. Encomenda por 9 mil reais. 10.650 reais, uns 10.500 e mais essa Luva de 5.600 reais. 10 dólares virou 16 mil reais. Tchau, tchau.